Me ajuda aí, puto! Eu vou cair! Esse vídeo é muito bom, véi. Ô, Vitor. Oi. O cara que criou esse jogo merece o mesmo fim do cara que criou o Mineirinho? Não, amiga, ele merece um fim pior do que o Mineirinho, véi. Mineirinho não dá pra zerar, véi. Mineirinho é Deus, mano. Bateu sem no Metacritic. Ó pra isso, véi. Esse bicho vai cair sozinho, véi. Ó o putzão que ele caiu ali. Ele é raspado. O cara é mais que ele se foda, bicho otário. De acordo com a soma dos quadrados dos catetos da hipotenusa, o resultado da raiz quadrada de X, somando a equação exponencial com raiz dividida pelo número das estrelas do céu num raio de dois quilômetros. É verdade que seu popô te pira em mim e o piro nele? Que porra. Que doideira, amigo. Vai tomar no quarto. Seu popô te pira em mim e eu piro nele, ó. Esse bicho é um otário, véi. Esse cara é um gamer profissional. Esse cara é um mamador da p***. É não, véi. Cê é doido, véi. Mas é pior a parte de mim agora. Agora fodeu, ó. Esse bicho vai cair. Ele vai cair aqui, véi. Ele vai cair, véi. Filha da p*** do caralho, véi. Caralho. Ele vai cair sozinho, véi. Tá ligado? O cara tem que se ajeitar. O filho da p***, o filho de rapariga safada que tem a mãe na zona com o cu rasgado. Ele não consegue voltar, véi. Ele fica caindo sozinho aqui, ó. Tá ligado? Como se ele tivesse um problema. Ele tá tendo um infarto. Ele tá caindo sozinho. Ah, eu vou morrer. Tô infartando. Vai tomar no c***, c***. Mano, é c***. É lento, mano. Vitor, só é a falecimento. Da sua mãe. Oi, ei, ei. Oi, ei, 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 rapaz. Quero que não tenha os patrocinadores aí, p***. Perguntou... Vitor, você já jogou Blaze e Blaze? O c*** do Vitor é seu? É antigão, mas é bom. Tô ficando puto com esse cara já, véi. Bicho, eu botei pra organizar o mouse, véi. Eu só botei pra organizar essa porra desse mouse. Vai tomar no c*** pra que ele te jogar, ô. C***, filha de uma p***. Que merda é esse aqui? Ó, o cara comentou. Rapaz, agora que eu vi que ele se jogou lá embaixo, véi. Meu Deus. Meu Deus. Véi, você não conseguir fazer o que um cara faz em um minuto e meio, cê tem que ser muito merda, véi. Pois é, né, amigo. Tem gente que goza de um minuto e meio, e aí? Tem gente que assalta em um minuto e meio. E aí, pô, não pode ser moer ou não, pô. Tá nem aqui pra você aprender. E muito menos tempo. Tem gente que... O cara que criou esse joguinho, tem que apanhar, véi. Porra, joguíssimo. Fudeu! Não, pus o atare. Oxi. Não, 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 não fode, não fode, não fode, não fode, véi. Porra, caralho, desgraçado, véi. Mano, acho que você não precisa pegar impulso, não, não precisa... E como é que impulso é, então eu vou subir ali sem pegar impulso, não é aquela merda? Eu acho que você ficar em cima da mesa e impulsionar para cima, é a mais vantagem que você... A última vez que eu fiz isso, eu caí, amigo. Ó, que doideira do caralho. E morreu. Tá vendo? Desgraçado, oi Foi tão massa esse negócio que você mereceu isso aqui, ó Pode colocar uma rola balançando aqui, velho Ei, que é isso, pô Pensei que o cara ia dar um dinheiro pra gente aqui, filho da puta Escroto Isso é um animal, sabe nem que eu consegui Filha, não, pô Vai ser bom pra mim Rapaz, desgraçado, rapaz Já tô esperando ele cair, quer ver, ó Já caiu lá no inferno Por que você passar a câmera ainda é fácil, velho Não, amigo Ixi Somebody ia levar alguma coisa aí por trás, hein O fado é que ele bate É que nem uma gangorra Ele bate e volta, tá ligado? Ele não bate e establiza e fica as que caralho na madeira, não O meu mouse, ele tem um botão Que você é o modo sniper, tá ligado? Ou seja, quando eu me aperreio Eu sem querer aperto esse botão que eu seguro o mouse, velho Tentando controlar ele de todos os lados, eu aperto o botão Aí a sensibilidade do mouse cai pra caralho, velho Tá ligado? Agora a culpa é do mouse Não, porra, a culpa é minha mesmo O mouse vai botar a culpa em algum lugar, né, porra Esse botão de sniper que ele falou que tem é só o controle do DPI do mouse, tá ligado? Exatamente Mas pra ele é um botão de sniper Pô, quando o cara me vendeu, o cara falou do botão de sniper, porra, vou fazer o quê? Caralho, você vai te orientar com o mouse, velho Se o cara é autista, você também vai ter que ser, porra Não, viado, o cara chegou e falou Não, pô, quando você joga FPS, você joga, pô, tem um botão de sniper ali e tal Eu digo, porra, que doideira, velho Nem foi pra isso que a ferramenta foi criada, velho Não, pô, o cara chegou na moral mesmo, pô, a gente boa pra caralho, o vendedor e tal Não, pô, tem um botão de sniper aqui, que não sei o quê Abaixa o DPI do mouse, pá, aquela resenha toda Eu digo, pô, que viagem, velho Mas é uma trollagem, o botão do DPI ser do lado do mouse, mano Não, mas é porque, tipo, ele ajuda pra caralho Mas no banner de foda, ele não ajuda, tá ligado? Só para isso, só para isso, velho O martelo dele tem aderência aqui, ó Mas onde eu preciso que ele tenha aderência, ele não tem O martelo dele tem aderência aí, Vitor? Não, lá, no bagulho É, alguém clipe aí, ó, alguém clipe aí Rapaz, você leva tudo por trás, né, Gilson? Eu entendo a sua bunda Pegadeiro, pô Quem indica? Pergunto Pois, estava falando com o J.D. Cabral E fui numa entrevista que disseram que mandaram um e-mail Marcando a entrevista pra mim Errado, para outro, para outro Diego que foi indicado Você acha que o nepotismo é crime? É crime sim ou não e por quê? Cara, nepotismo geralmente é mais pra encargos públicos, né, velho? Que aí se caracteriza crime Você tá beneficiando a sua família Por uma influência que você tem, um bagulho Um bagulho Inclusive, a definição de nepotismo é justamente isso que você tá dizendo É mesmo aí? É, é doido Porra, meu Deus Não, rapaz, esse cara é um gênero, chama o CNN lá, velho Meu, chama a NASA pra esse cara aí, pelo amor de Deus Merece, 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 merece Merece, merece, merece Gol de rodamento porque ele é assim, pô Ele dança teatro Ele dança teatro? Como é que dança teatro? Amarra o teatro bem, sai? Tu é burra, cara Eu não danço não Não dança não? Não, amigo A marreta dele não gira Essa porra não gira, caralho Como ele zerou de primeira, amanhã tem Minecraft, né, velho? Poxa, vai tomar no cu O que é isso? Pô, mano, mas eu queria ver o vídeo fazendo uma live de Minecraft, mano Por que você queria pôr de Minecraft? Por que ia ser engraçado, velho? É só uma live só, bicho Ia ser engraçado, bota no hardcore, caralho, morreu, apagou o mundo Aí também é foda, né, velho? Eu já joguei errado em Minecraft uma vez já, essa desgraça Jogo ruim do caralho, chato pra cacete, ficar quebrando o bloco, tomando o cu Não, não entenda mal, ninguém que diz que é bom A gente só quer ver você jogar A gente só quer ver você jogar, velho Bicho, o pior é que eu comprei o jogo na época do 360, tá ligado? É bom pra eu passar o tempo, se você não tem internet, um braço Se você jogou LOL, você já foi pular do LGBT, agora vem pular das crianças, velho Vou te dar Batman Lego, Victor, pra você jogar Mostre que você é um Youtuber Team